Teatro de Santa Isabel, 10 de janeiro de 2020. O centro de criação Galpão das Artes, saindo às 13h30. E chegando aqui no Santa Isabel, já montando o cenário, hiperambulando, circulando, encontramos um amigo que faz parte dessa caminhada de 20 anos da nossa instituição. Parte desses 10 anos, ele acompanhou um espetáculo, A Inconveniência de Ter Coragem, do pai da dramaturgia nordestina. Ele, Romildo Moreira, coordenador de artes cênicas, há um tempo atrás, na coordenadoria, que junto com a Secretaria da Educação e Cultura, o doutor Mozart Neves, com a qual a gente tem uma estima também muito grande. Romildo, a alegria é intensa, esse reencontro, trazendo para cá uma outra obra do nosso mestre. E que bom que você vai ver o resultado, já de uma caminhada de quatro anos, do Peru do Cão Cocho. Romildo, qual o sentimento nos encontrando hoje, ainda sem ver o espetáculo? Olá. É um prazer enorme recebê-los aqui, e o sentimento não é só de expectativa, é de prazer mesmo, até mesmo porque eu conheço o trabalho do Galpão das Artes há muitos anos, já estive lá várias vezes, vocês já me emprestaram uma homenagem, e eu tenho, além do carinho, o respeito pelo trabalho que vocês conseguem exercer, com qualidade, com persistência, porque não é fácil fazer cultura fora dos grandes centros, e vocês conseguem fazer isso. Então, é um prazer enorme recebê-los aqui no teatro, onde agora estou com essa missão de mantê-lo, um dos 14 teatros monumentos do Brasil, o Santo Isabel, e ele está sendo considerado o mais bem equipado e preservado dos teatros nacionais, dessa esfera dos teatros monumentos. Isso dá um orgulho danado para toda a equipe que trabalha no teatro. Humildo, veja só, hoje, nesse reencontro aqui, bateu nesse papo com você, que lembrança é marcante para você no que diz respeito à inconveniência? O que você lembra que marca aquele... Foram quase 10 anos com a inconveniência, indo a Portugal, participando do majestoso circuito pernambucano de artes cênicas, indo ao Rio de Janeiro, indo para Manaus. Quando você lembra a inconveniência de ter coragem, lógico que você lembra do golpão, mas o que você lembra mais? Bom, primeiro o seguinte, montar Ariano Suassuna, muitos grupos, pensam que é fácil, e não é. E vocês foram exatamente por este vejo da não facilidade, de botar a arte em primeiro lugar, primeiro em homenagem a um grande célebro da cultura nordestina, brasileira e mundial, que é a Ariano Suassuna. E vocês fizeram isso com muita competência. Então, o que me lembra muito é a atuação de todos os atores. Você não via um desequilíbrio, você não via um ator protagonista, via todos os grandes atores em cena, fazendo um trabalho que tinha, de fato, direção, interpretação e texto, benditos no palco para os atores bons. Essa é a minha lembrança. O figurino era lindo, era tudo muito bonito, muito, muito, muito. Romildo, e já está o Santo Isabel? Como é isso? É um grande desafio. Primeiro pelo seguinte, o teatro, por estar completando 170 anos, a cada ano que vai, a cada cinco anos, vai aumentando as exigências da manutenção dele. Então, é um problema. Quebra uma coisa, tem que corrigir na hora, fazer com que o teatro funcione a contento para o público que aqui vem, da melhor maneira possível. Aí isso precisa que, cotidianamente, a cada minuto, você veja o que está acontecendo no teatro para resolver quando for o problema. Então, este é um trabalho que é gratificante, porque não são todas as cidades do Brasil, as capitais brasileiras que têm uma casa como essa. Mas vou contar um fato curioso. O ano passado, aqui, a atriz Renata Sorrar veio com o espetáculo para cá e, no final da temporada, foram três dias de apresentação, no final da temporada, ela disse, agradecendo os aplausos ao público, ela disse, eu quero dar um testemunho aqui. Eu gostaria muito que os teatros do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Brasília, tivessem a qualidade do que tem o Teatro de Santa Isabel. Quer dizer, ela falou isso gratuitamente, ninguém pediu, ela falou porque ela sentiu. Ela disse, que pena que os outros teatros não estão com a equipe técnica que nós temos aqui no Santa Isabel, porque os nossos técnicos são da melhor qualidade possível, e com o teatro acolhedor para público e artista. Isso é muito bom ouvir. Muito bacana, não é, Romildo? Romildo, daqui a pouco nós vamos assistir o período com o Cocho, deixar um registro. O nosso Romildo é memória, faz parte da história do Centro de Criação Galpão das Artes. O sentimento, Romildo, nosso é de gratidão. E esse reencontro também rende algo mais. Queremos entregar ao término dessa apresentação a medalha dos 20 anos de existência, porque você faz parte dessa história. Está bom assim? Está combinado esse encontro? Está combinado, então. Eu fico muito feliz por isso também. Não esperava que esta menção viesse a ocorrer, mas fico muito gratificado por essa lembrança. E nós, como dizem os franceses, nesse Bocu, meu senhor. Então, nós nos sentimos honrados e agradecidos por estarmos aqui nesse majestoso teatro, que é o Teatro de Santo Isabel.